Bate no peito e diz, pra essa gente, eu sou guerreiro, sou amazonense. Aí mocidade amazonense, agora sim, o show vai começar. Vai desaguar a emoção, o verde e branco vem do coração. Bate no peito e diz, pra essa gente, eu sou guerreiro, sou amazonense. Vai desaguar a emoção, o verde e branco vem do coração. Bate no peito e diz, pra essa gente, eu sou guerreiro, sou amazonense. Da água doce vem o meu cantar, brilhando a selva, ao encontro do mar. O manancial de maravilhas, a fauna e a flora, essência da vida. Terra, terra, emana energia, lenda de amor e de magia. Viracema, cobra grande, o irafu, ouviara, mãe d'água. Viracu, vitória, grecia, a minha encanta. Tantos mistérios, quero desvendar. Viracema, cobra grande, o irafu, ouviara, mãe d'água. Viracu, vitória, regia, a minha encanta. Tantos mistérios, quero desvendar. Um dia, com a sede de ambição, o homem vem. Pra explorar o nosso chão, a fé, a arte, a cultura, riqueza, assinatura. Vai pro povo prosperar. A luz do progresso desmatou, o que Deus abençoou. Meu samba, lava a alma dessa gente, inconsequente da maneira de pensar. Meu canto desperta, me faz ecoar, a Amazônia vamos preservar. Vai desaguar, vai desaguar a emoção, o verde e branco vem do coração. Vai te ver pindim pra essa gente, eu sou guerreiro, sou amazonense. Vai desaguar, vai desaguar a emoção, o verde e branco vem do coração. Vai te ver pindim pra essa gente, eu sou guerreiro, sou amazonense. Da água doce vem o meu cantar, trilhando a selva, há um encontro no mar. O manancial de maravilhas, a paul e a flora, essência da vida Terra, que emana energia, lenda de amor e de magia Virar sem a cobra grande, o irapu, o triarão de água Virar com vitória média, alguém cantar Tantos mistérios quero desvendar Virar sem a cobra grande, o irapu, o triarão de água Virar com vitória média, alguém cantar Tantos mistérios quero desvendar Um dia, com a sede de ambição O homem vem pra explorar o nosso chão A fé, a arte, a cultura, riquezas e natura Faz o povo prosperar A luz do progresso desmatou O que Deus abençoou Meu sangue, lava a alma dessa gente Inconsequente na bandeira de pensar Meu canto desperta e vai se voar A Amazônia vamos crescer Vai desaguar, vai desaguar a emoção O verde e branco vem do coração Bate no peito e diz Pra essa gente Eu sou guerreiro, sou amazonense Vai desaguar, vai desaguar a emoção O verde e branco vem do coração Pode ir no peito e diz Pra essa gente Eu sou guerreiro, sou amazonense